Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Bom dia! Tô aqui de novo. Ai, não sei se vai ser o primeiro. Ele é o primeiro. É o primeiro? É sim. Vai vir outros vídeos com a Lia. Hoje, agora, temos a participação da Sasha, maravilhosa. Olá! Eu quero ver quem é mais puta de nós três. Eu sou a mais santa puta. Manda assanhada, de shortinha e abusada. Sou mais de piranha. Ai, meu Deus, tô bem falada. Já mandei o papo, se tu não me der moral. Tô saindo pro baile, hoje eu vou pegar geral. O povo deve achar que eu sou uma vagabundona, mas eu nem sou, gente. Vai, Joyce. Eu nunca fiz um boquetáx. Ele vai cair na minha, mas de qualquer maneira, tá cheio de gracinha. Tá todo risonho, porque tá que se rola hoje, hein? Seria meu sonho? Ai… De lei, né? Será? É, só vou ver pra boate ali sozinha. Acontece, gente. É, né? Meio bêbada e desolada, assim. É igual na boate, gente. Duas pessoas querem, acontece. Acabou. É muito doce. A única diferença é que acontece dentro de um carro. Eu nunca me machuquei de um sexo mais animado. Ai, os peitos já. Já pedi pra apertar e no outro dia ficou… Ai, eu já… Já, já. Um chupão no pescoço. Aí você fica com vergonha, sabe? Esse dia tem que sair de cachecola. Mas na hora é tão bom. Mas só no pescoço, mano. Não, já… Ai, não, eu já… Já sangrei no meu seguinte, foi uau. Sangrou? Mas o que que ele fez? Também queria saber. Porque valeu a pena. Parabéns, viu? Um cheers a esse, viu? A esses dias. A esses dias. Ai, sorry. Tem que beber depois do cheers. Ai, sorry. Sete anos sem transar com um bebê, mano. Já tá difícil. Imagina sete anos. Eu nunca fui encontrar um boy na balada e fui embora com outro. Gente, sim. Olha como eu sou santinha, eu tô pensando. Aham. Sim. Tu era boazinha. Eu só era assim. Ai, gente, eu sou um baby, né? Eu sou pra casa da casa. Eu já fiz, eu também. Ai, eu já fiz também. O cara era assim, mó chato. Falei assim, tem que pegar outra pessoa mais legal, mais bonita. Achei. Ele se fodeu, tô pra trás. Fica pra trás, otário! Nunca deixei de ficar com um boy, por preferência na cama. Na verdade, eu nunca deixei. Na verdade, eu já nem começo. É, 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 é. Ai, graças a Deus. Tipo assim, você… Mano, você falou com um homem. É, isso que eu ia falar. 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 Parar no bau, bau, bau. Ah, é. Sim, sim. Já que eu tô lá, não tem o que fazer, né? Ah, não pararam. Ah, não pararam. Ah, já fiz bastante. Agora eu não preciso mais. Olha que porca, sacaça! Eu nunca falei isso nem pra ninguém. Eu nunca falei isso nem pra ninguém. Do que? Disso. Do que? Porque eu já fiz ativa. Claro que já me falou, tá louca. Não, mas assim, que eu faço a qualquer momento da minha vida. A qualquer momento da minha vida, sim. Calma. Você não tem preferência? Não, eu tenho preferência. Mas eu não vou deixar de transar com a pessoa, porque ela quis virar a bunda pra mim, né, gente? Olha que porca! Podemos tirar do jogo, Lia? Podemos! Só uma travessia livre! Uma travessia livre! Uma travessia desconstruída! Exatamente. Uma travessia desconstruída. Maravilhosa. Acho maravilhoso. Eu também. Gente, eu brinco muito, quero até deixar uma coisa clara, não sei de vocês duas, mas de mim, Matheus. Às vezes pergunta pra mim assim, Matheus, você é gay? Eu fico meio assim, claro que eu sou gay, mas eu tenho medo de denominar ativo, passivo, pararam, pararam. Porque vai que amanhã eu tenho outro gosto. Exato! Hoje em dia eu parei com isso também. É! E aí a pessoa fala assim, mas você não falou isso? Eu já fiquei com menina antigamente, achava que eu gostava. Quando eu comecei a ser gay, eu fazia ativo e gostava. Então não sei amanhã. Ah, não. Eu tô meio assim também. Não, mas começou esse ano. Esse ano eu me libertei de muitas rosas, porque antes eu era assim. Parece, né, gente? Eu sou essa, só pacifa, não sei o quê. Vou deixar ninguém nem em tchum. Não, hoje em dia, gente, às vezes talvez. É que montada, jamais, gente. Não vou comer ninguém montada. Vamos transar e aí você que infarta. Eu nunca dividi o boy com o amigo. Já. Vocês já dividiram, vocês duas? Na cama não. Não, não na cama, mas tipo, pegando mesmo o boy. Já, já, já. Já dividi na cama com ela? Na cama com ela? Faz um tchau aqui. Mas a gente não se constou. Foi um banquete. Nossa, no baile da Vogue uma vez a gente ficou tão louco. Depois a gente foi embora. O Cadu me apareceu com um menino. Ele era mais parecido que nós três, mas eles fomos parecidos. O Thiago começou a ficar com raiva do menino. Começava a batetar pro menino assim com carga. E o Cadu rindo. Aí eu vomitando no banheiro. Cadu me ajudando. Eu paro de me matar. Foi a do boy. Eu nunca fingi gostar de coisas pra impressionar o boy. Não! Dei aquela… Ah, já menti. Aquela fingida assim. Ah não, mas super legal. Eu nem sei o que o bagulho tá acontecendo. Já vi o que o boy gostava na rede social. Comecei a gostar também. Daquela fingida. Você também é? Nossa, aí é muito freaky. Eu sou tão sonso. Ainda mais que eu não quero assim… Ah, caralho, eu me apaixonei. Eu falo até que eu amo assim… Os pais deles, se ele quiser. Não, eu consigo sair da rede social. Eu também mando a meia sátia. Eu sou doidosa. Fala que porca. Pode eu tirar ela do jogo, Lia? Eu também mando a meia sátia. Eu sou doidosa. Hoje eu vou falar sobre o transtorno bipolar. Você também. Ah, o meu… Quando eu gosto, eu gosto de verdade. Aí eu faço qualquer coisa. Você é controlada? Aí eu não gosto de ficar me coisando. As pessoas são muito fugadas. Eu sempre dou um passo atrás, assim. Também achar que eu tô comendo no pé dela. Maravilhoso. Mas geralmente eu tô. Infelizmente. Gente, assiste os outros Eu Nunca aí no canal, ó. Tem aqui com o Pablo Caorias. Temos aqui com o Rafael Uckmann, Cajelo Lancelotti. Bruna Marquezine, Marinoca Barbosa. Neymar. Grazi Massafera. Outro da Grazi Massafera com o Rafael Uckmann, que eu amo. E assina o canal. Tem vídeo novo todo dia às 17 horas. Cara, muito bombado, gente. Eu nunca fui amarrada. Nunca. Não, não, não. Eu tenho pavor de ficar com você. Ai, não, eu queria. Eu já apanhei hoje da cor amarrada. Eu fico com medo. Tá, eu também. É, meio tenso. Cara, você vai beber por quê? Você não foi? Ai, tô por certo. Alcoolista. Eu ia beber mesmo. Você também não? Não, já foi só que a pessoa me amarra e vai embora? Deus, meu Deus. Caralho. Caralho, juro. Eu nunca brochei. Já. Ai, eu... Eu nunca brochei porque ele nunca chegou a ficar doido. Não, é que ele... Tem vezes que ele dá aquela dormida, mas assim, fiz meu trabalho. Mas eu não tava tão animada. Pode beber, mano. Então, pode beber tranquila. De vocês, pra quando vocês foram ativos e assim, ela não subir, não vai rolar. Já rolou. Ai, porque eu tomo remédio, né? Eu tomo hormônio. O hormônio bloqueia, às vezes, o meu... Libido. Minha libido sexual, às vezes, é zero. Assim, a pessoa que é transada, eu falo, ai, gente, sai daqui, pelo amor de Deus. Você fala? E aí, eu confesso, né? Coisinhas, né, bebê? Coisinhas de mulher moderna, né? Coisinhas de mulher moderna, né? Hum, hum, hum... Mimos. 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 Recebidos. 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 Eu nunca fiquei com um cara que broxou. Já. Já? Lembra? Ai, eu me insisti em uma bozinha assim, caralho. Não sei se eu já. Eu vou perder aqui porque talvez eu vi. Não, já. Já. Não, nunca me esqueço. Teve um, foi inventado o quê? Pegar um fã e levar pro hotel, né? Daí o menino que ficou nervoso. Ah... Ai, né, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Você... Ah, ah, ah... Ai, é a coisa que eu mais odeio, quando é fodaça, não, mas eu adoro aquele... Não, e acontece muito isso no Tinder comigo também. Ai, é você mesmo, se você for, amor, não tô no Tinder pra ficar conversando, não, quero... Sex. Peguem. A última, já. A última, a última, a última. Eu nunca fui em sauna gay. Quando eu era mais nova, eu já fui. Já? Bebe. Já? Diga a coisa que mais me perguntam, eu ignoro a pergunta, já não respondeu. Mas eu fui, gente. Carnaval, futebol... Eu já fui uma POC fervida. Já fui uma POC fervida. Já fui uma POC fervida. Tive que, juro, eu nunca esqueço que eu tive que me fantasiar de menino pra ir na sauna. Não, pra eles, eu era uma menina e eles não queriam deixar entrar. Eu nunca esqueço de colocar uma blusa larga assim pra poder entrar, porque eles não queriam que eu era menino. E você? Já fui, já fui. Em São Paulo ou só em São Paulo? São Paulo. Em São Paulo, acho que nem tem. Mas, gente, eu fui quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos de idade. Adoraria ir hoje em dia, mas eu tenho medo de só me conhecer. Eu era muito novinha, eu lembro que, assim, era uma novinha fervida. Eu fiz até check-in no Facebook. Eu nunca me esqueço disso, eu fiz check-in. Embora que meus amigos, assim, hoje é sauna. Sauna que é ela. Sauna de ti. Uma coisa, assim, muito orgulhosa. Mas, assim, ai, gente, momentos, faz tempo. Eu não sei se tem sauna, eu não sei se é sauna, mas tem sauna que é tipo de casal, não é? Ah, né? Mas daí é swing. Só que tem que ir de casal. Ai, que legal. Vamos. Como é que faz em casa de swing? Tipo, se eu for com uma de seis, duas, pode? Tem que, assim, um casal? A gente vai ter que entrar um homem e uma mulher. Tem que entrar um homem e uma mulher. Então, mas daí eles deixam entrar com uma de vocês? Tipo, você? Pode. Você chegou assim? Eu não sei se eu posso entrar. Por quê? Não, pode. Porque ela tem um mimo. Ah, eu tenho recebidos. Tenho recebidos. Recebidos? Acho que não, tem que ser, tipo, cis. Chocada. Transformir a gente, deixa todo mundo... Sauna, eu posso estar mentindo. Se você conhece uma sauna que elas podem entrar, coloca aqui uma sauna que pode entrar recebidos. Onde vai dar um drink um dia numa sauna? Não, já sei. A gente vai fazer uns drinks aqui um dia na piscina. É meu sonho. E chamar uns recebidos. Eu juro também mesmo. Eu não tô brincando, não. Uns mimozinhos. Uns mimozinhos? Uns mimozinhos. Já me molhava. Juro, tá precisando? Gente, amo vocês! Nossa, o meu acabou tudo. Ai, o meu tem um monte, gente. Nossa, viu? Mas tá uma delícia. Tá mesmo. Tchau, tchau.